Olá, gente! Tio Miza na área! A videoaula de hoje é Biologia Celular. Então, gente, o que é que vamos estudar? O conceito, a importância, o marco de estudo, a história e a microscopia. Então, toma nota, gente! Faz teu mapa metal, faz teu fichamento, certo? E se inscreve no canal, dá teu Miza like e visualiza. Então, como eu disse, gente, vamos trabalhar Biologia Celular. Qual o material de estudo da Biologia Celular? Eu acredito que está claro, né, gente? Que se trata de quê? Da célula. Então, o que é célula? São as unidades básicas e estruturais de todos os organismos. Assim, a Biologia Celular estuda a parte estrutural, bem como as suas funções. Tudo bem, gente? Então, vamos lá! Vamos ver o que é Biologia Celular. também denominada de Citologia. É o ramo da Biologia responsável pelo estudo das células. Tudo bem, gente? Então, a Biologia Celular vai estudar o quê? As células. Que isso tem que ficar claro para você e que no passado era chamado de Citologia. Alguns livros ainda tratam como Citologia, mas o nome é Biologia Celular. E o avanço, com o avanço da tecnologia, certo? O estudo também das células avançaram. Então, ela tem uma fundamental importância para todos os organismos vivos, certo? No planeta. Então, vamos lá! A Biologia Celular atuma de forma integrada a outros ramos do conhecimento, como a Bioquímica, a Biologia Molecular, Genética e Imunologia. O que contribui para um avanço nas mais diversas áreas de atuação, como a medicina. Tudo bem, gente? Tomou nota? Pega teu caderno, se inscreve no canal, faz teu mapa mental e visualiza. Tudo bem, né, gente? Quem começou primeiro a observar como é que ocorrer o descobrimento da célula, certo? Quem começou primeiro os trabalhos foi Robert Hooke. Ele é que observou espaços vazios. Então, vamos lá, na tela. É importante destacar, Hooke foi quem utilizou primeiramente o termo célula, dando esse nome aos espaços vazios que observava em um material de cortiça. Tudo bem, gente? Robert Hooke foi o primeiro a observar, né, esses espaços vazios, né, em um material que ele observava chamado cortiça. Então, esses espaços vazios que ele chamou de célula. A Biologia Celular, gente, como eu já disse, vai estudar as células. Então, como é que são classificadas as células? As células, elas são classificadas em unicelular e pluricelular ou multicelular. Tudo bem, gente? Então, quem são as unicelulares? As unicelulares vão ser aquelas que apresentam apenas uma célula. Exemplos, bactéria. Tem alguns fungos, alguns protozoários, mas vamos ficar com bactéria. Elas, eles são seres unicelulares. Tudo bem? E quem são os multicelulares? Os que possuem várias células. São quem? Animais e vegetais. Então, na tela, as células estão divididas. Qual é a classificação das células? Unicelular e multicelular, como vocês visualizam aí na tela, certo? Unicelular, uma célula. Multicelular, várias células. E está aí o exemplo. Unicelular, bactéria. Multicelular, animais e vegetais. Tudo bem? Gente, conseguindo compreender aí o raciocínio do Tio Misa. Tio Misa faz o melhor para você. Tá ok, gente? Então, vai acompanhando o raciocínio. É um mapa mental. É uma nova forma que você assimile e aprenda, certo? Por isso que eu trabalho em cima de questionamento em relação a você faça seu mapa mental. Primeiramente, você faz uma leitura de todo o conteúdo ministrado e, a partir daí, você monta seu mapa mental que facilita o seu aprendizado e a sua assimilação. Vamos lá. Na tela. As células podem ser classificadas em dois tipos. Quais são os dois tipos que as células podem ser classificadas? Olha, gente. As células são classificadas em procarióticas e eucarióticas. Certo? Procarióticas e eucarióticas. Quem são as procarióticas? As procarióticas vão ser aquelas em que não tem um sistema de endomembranas. Ou melhor dizendo, elas vão ter o material genético espalhado no citossol. Elas vão ter membrana celular, elas vão ter lá o citossol e o material genético. E uma organela, que ainda vamos estudar, que se chama ribossomos, que tem a função de síntese proteica, certo? Toda vez que você ouvir falar em síntese na biologia, está relacionado à produção. Então, essa organela produz o quê? Proteínas. Mas vamos deixar em stand-by. Quem são os seres que possuem células procarióticas? Bactérias e cianobactérias. Está lá no reino monera. Mas deixa aí em stand-by. Eu só quero exemplos de seres procarióticos. Certo? Quem são? Bactérias e cianobactérias. Tudo bem? E as células eucarióticas? Eu é verdadeiro. Essas células eucarióticas vão possuir membrana, citoplasma e núcleo. O material genético, agora, vai estar dentro do núcleo, protegido por uma carioteca ou membrana nuclear. Tudo bem, gente? Conseguiram aí exemplos de seres com células eucarióticas? Animais, vegetais. Tudo bem, gente? Faz o teu mapa mental. Se inscreve no canal. Dá teu Misa Like. Não esquece, gente. Teumisa acredita em você. Então, pega aí o teu caderno, faz o print da página, certo? Vai acompanhando a linha de raciocínio da biologia celular. Uma pequena introdução antes de a gente falar das partes das células. Quais são essas partes básicas da célula, certo? Eu já falei pra você, mas o Tio Misa está aqui e vai falar com a maior calma do mundo. As partes das células são membrana celular ou plasma lemma ou membrana plasmática, certo? Então, eu tenho membrana celular, citoplasma e o quê? E núcleo. Então, essas são as partes básicas da célula. Tudo bem, tu monota. Membrana celular, citoplasma e núcleo, certo, gente? Mas eu tenho também a teoria celular. Quem foi? Teve dois boys que propuseram essa teoria celular. Quem foram eles? Matias Schleide e Theodor Schwan. Esses dois boys foram eles que falaram dessa teoria, que propuseram essa teoria celular. E essa teoria celular diz o quê, gente? A célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos, como vocês estão visualizando aí na tela, certo? A célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. O que é que eu posso mais falar, né? As células se originam também de outras pré-existentes. Todas as células originam-se de células pré-existentes. Tudo bem, gente? Acompanhando o raciocínio, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, certo? E o Misa precisa de visualização. Tudo bem, né, gente? Uma última coisa aí pra gente fechar é a microscopia. Sim, gente. Antes que eu esqueça, a teoria celular, por alguns boys, né? Alguns autores aí consideram esse fato como um marco para o nascimento da biologia celular. Vê a importância da teoria celular que Matias Chilendes e Theodosho Wan propuseram. Então, é considerada a teoria aí, não esquece disso, como um marco para o nascimento da biologia celular. Ok, gente? Agora, vamos falar de que? Da microscopia. Também considerado um marco para a biologia celular, pois a tecnologia utilizada nos instrumentos, né? No caso que eu tô falando, é o microscópico, né? Permitiu a visualização de estruturas celulares sem o uso de corante. Então, veja a importância da microscopia para a biologia celular, certo? Tomou nota, né? E esses microscópicos, eles se dividem em dois. O microscópio óptico, né? Que é um microscópio de luz, como tá aí na tela, que eu já ia esquecendo de colocar. E o microscópio eletrônico. Então, o primeiro, ele é mais simples, certo? Ele aumenta, né? Ele tem uma eficiência muito boa, né? Ele chega a aumentar aí, de certa forma, até mil vezes o material analisado, certo? Muito bom. Tem em diversos laboratórios aí, né? Até em laboratórios de escolas tem, né? Muito simples. É um aparelho aí que facilita muito o trabalho de quem utiliza esse tipo de material para analisar células. E o mais avançado é o microscópio eletrônico. Por quê? Porque ele trabalha com feixes de elétron para analisar de uma maneira muito mais detalhada determinados cortes de células. Tá ok, gente? Compreendido aí? Faz print. Se inscreve no canal. Dá teu Misa like e visualiza. Então, a gente chega ao final dessa videoaula, né? Teu Misa agradece aí a todo mundo. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal, né? Continua teus estudos. Use máscara, que é de fundamental importância. Não estamos livres ainda do vírus. E continue, porque Teu Misa acredita em você. Até a próxima videoaula. Fui! Tchau, tchau, tchau.